Uma colisão entre uma viatura da Autoridade Nacional de Proteção Civil e uma viatura do Exército na Autostrada Nº 1, perto da área de serviço de Santarém, provocou quatro feridos ligeiros. O acidente ocorreu cerca das 14h, desta segunda-feira, 4 de julho, ao quilómetro 82, e um dos feridos é um engenheiro dos serviços técnicos do Comando Distrital de Operações de Socorro, que seguia na viatura da Autoridade de Proteção Civil. Os outros três feridos são militares que seguiam num jipe numa cuna militar para o Campo Militar de Santa Margarida. Segundo o Comando de Operações de Socorro, o jipe afrouxou porque a viatura pesada militar, que seguia à sua frente, teve uma avaria. O veículo da Proteção Civil não conseguiu desviar-se a tempo e embateu no jipe do Exército. O acidente obrigou ao corte de duas das três faixas da Autoridade no sentido Sul-Norte. Atenção Civil não conseguiu desviar-se a tempo e embateu no jipe do Exército.